Sem tempo paposo irmão, meu rap é cru Batida e rima, só que independente e true Então sai da círculo, sou mais de dez de ponta Três anos em jejum, e minha verdade aponta Eu fiz a cota pra subir, aponte em mim O rastro meu, desma não, um por um, eu sou eu Seus motivos que tenho, e todo empenho não vai sem vão Aprendizado, sei de onde venho, são os carregos, são os que vão O medo ainda se faz presente, desvende seu segredo Atrás de um mar de gente, pra distorcer o enredo Outros tem fome e sede, outros acordam cedo Minha verdade não se vende por um...